E tá aqui ele ó, até hoje aqui tremendo aqui ó, na jaula aqui ó, esse tremendo todo, o Dark Lobo não vê a hora de caçar ele, mas tu não pode caçar ele não viu Dark Lobo, você não pode, calma Dark Lobo, sai daí, se afasta Dark Lobo, se afasta, tem medo do Dark Lobo tentar atacar, vai se afasta Dark Lobo, vai se afasta não, se afasta Dark Lobo, agora se afasta né, aí eu tô brincando Dark Lobo, brincadeira, calma, brincadeira Dark Lobo, não pode ameaçar o Dark Lobo, o Dark Lobo não, então ele é revolta, mas Dark Lobo, futuramente ele vai ser do nosso time, tá bom? Não, mas ele vai ser do nosso time, porque a gente precisa dele estar do nosso time, pra gente conseguir ressuscitar o Galax Godzilla, eu não quero nem entrar na minha casa, porque vocês lembram que eu prometi pro cavalo ressuscitar o amigo dele, se lascaram, verdade, então vamos entrar lá né, deixa eu espiar aqui pela janela, Nossa, ele tá até agora ali, olhando o Godzilla, opa, ele veio pulando, ixi, será que ele vai vir aqui fora? Ele me viu pulando, lascou, já vou apanhado de um cavalo filhote, não, ele não veio aqui fora, então eu acho que ele não me viu, Ah, ele tá olhando pra cá, eu acho que ele viu sim, deixa ele entrar devagarzinho, oi, tudo bem? Ai, já tá dando coisa, calma, 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 calma que eu capturei o lobo, eu capturei o lobo que machucou o Godzilla, Você quer ver onde ele tá? Isso, então vem comigo, vem comigo, vem, vem cá, vem cá, ele tá ali, ele tá ali, ó, ele tá lá na jaula, vai lá ver ele lá, ele tá lá na jaula lá, vai lá, Nossa, agora eu vou aproveitar aqui, entrar dentro da minha casa, montar minha malinha e mudar né, porque ele vai me atacar, eu deixo cadê, ah, eu não tenho nada pra mudar né, é, né, não tem nada pra mudar, Então eu já vou mudar agora mesmo né, não tenho que pegar nada aqui, deixa eu ir embora já, então agora eu vou fugir né? Você vai abandonar todo o seu zoológico, só pra não apanhar de um filhote de cavalo? Verdade né, eu não vou abandonar meu zoológico, eu vou dar um jeito daquele lobo ficar do meu time, comentem, vocês acham que eu vou conseguir fazer aquele lobo ficar do meu time ou não? Então vai lá, vamos ver se ele é compreensível né, ele tá dando coisa, ele tá, ele tá dando coisa aqui, você não tá acertando ele não, ele tá dentro da jaula, Ai, ai, tá me mordendo, porque calma, calma, ai, ele não gosta de opinião né, ele me mordeu, você não tá acertando ele, você não tá, não tá acertando, ai, 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 para, ai, socorro, ai, socorro, ai, 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 agora lascou, não, você tá acertando ele sim, vai lá, chuta aí que você tá acertando ele, você tá sim, com certeza Lascou E agora? Já está na hora de dormir E o filhote de cavalo ainda está aqui fora Nossa, já está ficando de noite Deixa eu chamar ele porque esse horário é perigoso Muito perigoso Porque pode entrar criaturas gigantes para cá Filhote, vem Vem, filhote, está ele e o Daqui Lobo O Daqui Lobo também está ali vigiando 24 horas Esse lobo aqui, ele não vai fugir não Vamos para dentro Vamos para dentro, vamos entrar, está na hora de entrar Sai daí, filhote, chega Chega de dar coisa, vamos Para, me morde não Se você não ir, eu vou dormir no seu lado da cama Eu vou dormir no seu lado da cama, vai, vai dormir que ele não vai sair daí não Cavalinho ignorante, ele está bravo Porque ele é muito apegado com o Galax Godzilla E o Galax Godzilla está lá, desmaiadinho Desmaiado, dormindo, está mimindo A gente tem que dar um jeito desse lobo ficar do nosso lado Para ele dar o antídoto para a gente E meu cabelo está completamente bagunçado, né Mudou nada De vez de você ficar reclamando que seu cabelo está bagunçado Por que você não arruma logo? Preguiça Tomara que ele não me bata, né Já estou entrando aqui Tomara que eu não seja agredido Eu não quero apaiar do cavalo Opa Olha aqui o Galax Godzilla, tadinho Olha, o veneno é tão forte Que até hoje ele não conseguiu fechar o olho Paralisou ele completamente A gente tem que fazer logo aquele lobo Dar um antídoto para a gente E olha aqui, como sempre Dormindo nas duas camas Ele é muito furgado Comenta aí Você sabe que esse cavalo é furgado? Sim ou não? Mas deixa eu falar baixo Ele vai acordar e vai me agredir, né Então tá na hora de dormir Vocês ouviram isso? O que que tá acontecendo? Voça, ali A nave Tem uma nave passando aqui A nave voltou Ah não, 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 não Ela tá sobrevoando por aqui Ah, eu tô com medo Opa Ela tá sobrevoando Ela tá atirando em algumas coisas Oi, ela tá aqui Ela tá voando Ela pousou Ela pousou Nossa, saiu alguma coisa de dentro Saiu alguma coisa de dentro da nave Saiu alguma coisa de dentro da nave Vocês viram? Será que é um alien? Deixa eu olhar aqui pela janela Tem dois bichos aqui fora me encarando Olha o tamanho daquele ali Nossa, o que que foi isso? O que que foi isso? Meu amigo, meu amigo E o cavalo não acorda, né? Também dormindo em duas camas Eu tô preparado Eu tenho Uma bazuca Corre que é melhor Não, eu vou enfrentar eles Eu não sou medroso Então se lasca aí Tchau Tô lascado mesmo Nossa, olha isso E o cavalo não acorda Aí deixa eu descer lá embaixo Ah, eles vão ver Nossa Ai não, se eu descer pela porta Eu tô lascado Eu vou tentar achar outra saída Pera aí Opa, aqui Aqui, pera aí, pera aí Aqui, ó Pula aqui no canto Pula Vai, Richard Você consegue, Richard Vai Ai Ah não, eu vou ter que pular lá embaixo Eu já sobrevivi outras vezes Não, acho que eu vou sobreviver agora Ai, 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 ai Sobrevivi Então vamos, vamos, vamos Entrar aqui pela porta Pera aí Eu acho que eles vão ouvir Eu abrindo a porta, né Eu tenho que tomar cuidado Tenho que tomar muito cuidado Muito, 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 muito Será que eu consigo entrar Pela da porta? Consegui Consegui Então não fiz barulho Cadê eles? Opa, a nave tá aqui na frente Tem certeza que não quer fugir? Eu não tenho certeza Porque eu quero fugir Mas eu vou lutar pelo meu zoológico Nessas horas o Dark Lobo Os cavalos somem, né Agora sou eu sozinho Pra defender esse zoológico Tô lascado Tá mesmo Ele parou de atirar na minha base Onde será que ele tá? Onde será que ele tá? Ele parou Opa, ali tem um ali, ali, ó Opa, tem um ali parado Mas cadê aquele menorzinho? Eu acho que um tá vigiando a nave Aí, ali, 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 o outro ali, ó Ali, o outro ali, ó O outro ali, ó Ele tá... Nossa, ele vai destruir minha base Ah, já sei Pera aí Toma Toma, acertei 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 Toma Ai, tem que recarregar Ai Corre Corre Nossa A arma dele atira bem mais rápido Atirei, atirei, atirei Nossa, quem é aqui embaixo? Caramba, não tem como A arma dele é muito forte O que esses aliens querem aqui? Ele ainda não veio atrás de mim Eu acho que eu consegui destruir a nave dele Opa, tem outra nave vindo aqui Deixa eu ver Opa Tem outra nave diferente Olha essa nave aqui Olha Tem outra nave diferente sem o brilho Eu consegui destruir a nave mãe A nave mãe tá destruída ali Olha ele, olha ele, olha ele Atirei a bazuca Errei Vai ser difícil acertar ele Eu acho que ele tá com medo de ser destruído também Olha ele ali, ó É com o... Nossa, olha isso Nossa, agora eu vou correr Essa nave é mais forte que a outra Vai, deixa eu tentar acertar Ele não tá me vendo ainda Eu tenho que ficar aqui no cantinho Isso, eu vou me esconder aqui no cantinho Cadê ele? Ai, ai O tiro tá muito perto Nossa, olha isso Olha isso Ai Quase me acertou agora Quase me acertou Quase me acertou Cadê ele? Essa nave aqui, ó Eu tenho que dar um jeito de derrubar essa nave Eu consegui destruir uma nave Eu tenho que conseguir destruir essa Ali a nave ali, ó Vou tentar destruir Pera Acertei Ai Errei, 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 errei Nossa, nossa, nossa Eu acho que ele tá quase me achando Ele tá quase me achando Ele tá quase me achando O importante é que eu consegui destruir uma nave Pelo menos Opa, cadê? Cadê, 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 cadê? Cadê a nave? Ela sumiu Eu acho que ela foi embora Mas eu vi ela voando aqui pra baixo Cadê ela? Opa Nossa, tá aqui no céu Eu tenho que dar um jeito de acertá-la Opa, ela tá aqui Ela tá aqui, ela tá aqui, ela tá aqui Ela tá parada Ela deve tá me procurando Eu tô escondido aqui atrás da muita Vou dar um tiro, vou dar um tiro Tenho que acertar esse tiro Atirei Acertei Acertei a nave Acertei o tiro, a nave tá fugindo Isso mesmo Foge, foge Olha esses cavalos aqui assistindo tudo E não me ajudaram, né Olha aqui a nave caída Será que essa nave tá funcionando? Não, né, senão ele ia ter montado na nave Essa nave tá realmente quebrada Olha isso Olha aqui o pé de pouso tá torto Eu realmente quebrei essa nave Pode ver que o pé de pouso tá tudo torto Eu consegui destruir essa nave Aí ele deve ter chamado uma nave de resgate, né Opa Que criatura é essa? É um alien É um alien? Não sei Vamos esperar ficar de dia pra ver melhor Eu vou é pra minha casa E tomara que ele não volte Mas eu acho que hoje ele não volta mais Tomara, né Porque eu tô com medo Consegui defender meu zoológico, viu Sorte de iniciante Agora já está de dia Vamos ver aqui Ao amanhecer Como que é essa nave Eu quero capturar um alien vivo Porque capturar um alien vivo Eu acho que é bem melhor Nossa, eu devo ter acertado a bazucada Em cheio nesse aqui Olha, explodi Esse alien Olha, ele tá todo estranho Sei lá E olha essa nave Olha os pés da nave Ó, tá todo torto Assim no chão Quebrado Conseguimos derrubar Uma nave do alien E a nave mãe Essa aqui Eu acho Nossa, a bazuca Nossa é tão forte Conseguiu destruir Ô Dark Lobo Vem cá Dark Lobo Por que você não veio Quando eu precisei Por que você me deixou Me virar sozinho Tava com medo, né Você tá fazendo o que? Ah, você tava Você tava encarando A jaula daquele bicho Enquanto eu batalhava Acredito Mas olha aqui Dark Lobo Sozinho Consegui destruir Uma nave alienígena E caçar um alienígena Não, não, não Come, não Não come Não come Você comeu a carne Do alienígena Ai, que Será que vai acontecer Alguma coisa com o lobo Agora que ele comeu A carne de alienígena Comenta o que vocês acham Você vai se lascar Comeu a carne do alienígena E olha essa nave Como que é Olha os detalhes Dessa nave Eu tô com medo Desses aliens Voltarem mais fortes, né Mas eles viram Eu consigo me defender Vocês acham Que eu vou conseguir Capturar um alien vivo Duvido você conseguir Capturar um alien vivo Também duvido E não se esqueçam De me seguir no Instagram O meu Instagram Estará no primeiro comentário Fixado na descrição Então acompanhem Um dos meus stories Do Instagram E vocês Vocês lembra Que o Richard Me acordou com um tapa Na cara E lembra também Que ele me zoou De careca Então Chegou a hora Da vingança Vocês vão ver Como eu vou me vingar Um segundinho Sabem o que é isso? Uma maquininha De cortar cabelo Eu vou cortar o cabelo dele Com ele dormindo Finalmente Minha vingança Chegou Chegou a hora Da vingança E se vocês querem ver Mais stories Não se esqueçam De me seguir no Instagram Mas Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Se gostaram Curto, compartilhe Repasse para os amigos Se inscrevam no canal Se não for inscrito É nóis e valeu Falou Fui Fui também 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 Fui também